E aí manos, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra você que sonha em trabalhar com algo tão maneiro quanto eu Sonha em trabalhar com games, mídias sociais, empreendedorismo, internet Você precisa estar preparado E no topo da descrição tem um link com um novo curso da ESPM que vai te preparar pra esse mercado tão incrível Esse curso prepara você pra atuar nas empresas nos diversos ramos de game, tecnologia e comunicação É o curso de sistemas da informação em comunicação e gestão da ESPM Você vive conectado, você vive compartilhando, você vive em redes sociais e você sonha em empreender e trabalhar com interação global em tempo real Tilares em sistema de informação, desenvolvimento de apps, empreendedorismo digital, né, startup Tecnologias inovadoras, realidade virtual que tá muito na moda, tá ligado? Big Data e Game Management Trilhando em gerenciamento de games, aplicativos web e mobile, digital business e tech Nesse curso você pode atuar em empresas de comunicação digital, agentes de comunicação, empresas de tecnologia e muito mais A ESPM apresenta uma estrutura de padrão internacional scale up, um laboratório de ponta Pelas inovadoras que privilegiam metodologias ativas de ensino e aprendizagem Tem até mesmo um game lab, espaço pra pesquisa e experimentação lúdica por meio de games Fica de olho porque a ESPM tem um programa de bolsas muito legal e com certeza vai se encaixar no seu perfil E você agora? As inscrições vão somente até o dia 18 de novembro porque a prova já é no dia 20 de novembro Acesse www.espm.br barra tech Aqui com T-E-C-H, ok? O link tá aí no topo da descrição, também tá aqui aparecendo no vídeo Não perde essa chance, cara É uma oportunidade única pro seu futuro Invista nisso Se você gosta, se você é apaixonado Eu recomendo, eu sou muito feliz com o meu trabalho Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho de trabalhar nessa hora maravilhosa Se você clicar nesse link e for conhecer o curso ESPM O link tem no topo da descrição E agora, vamos para o vídeo Nossa, o estéreo é muito gravadeiro E aí, mano? E aí, mano? Vamos com os leques aí, ó Tamo junto Tamo junto Bate cabeça ladrão Bate cabeça ladrão Deg Caralho, moleque Vixe Bora aqui Pô, tá pior que vocês sabem que trocar a mira do BF por Rainbow é aquilo, né? No Rainbow, nossa, a mira fica muito sensível, velho É muito diferente Aquela merda Já começou com as escopas Nossa, não Jogo melhor depois de jogar BF Tô reclamando, não Eu não, jogo pior Ontem mesmo eu não tava matando ninguém Tava Tava matando ninguém Não, o único problema é que a sensibilidade é muito diferente, velho Então, o que no BF é média pra baixo, aqui no Rainbow é alta É um bagulho assustador Não, é embaixo não Tô subindo Tá acontecendo alguma coisa aqui Ah, é lá naquela, naquela salinha que tem vários computadores Mas tem mute lá, não vai dar pra entrar, não Vai pela esquerda aí no fax, isso Ih, não deu não É, é nos escritórios lá em cima Será que tem vários computadores? É, lan housezinha lá Relaxa Eu acho que é melhor pra mim Pra você Não tem uma bala de cristão Mas é fácil Ô, louco Nossa, missão pra combater Verdade, mano A mira fica mó sensível, velho Fica Nossa Diz que eu abaixo dois níveis de DP aqui ainda Ah, moleque Ô, louco, mano Já começaram? Ô, louco Tá nervoso? Tá ladrão Ah, beleza Parabéns Nem tinha visto o cara Acionando o drone Calma aí, Petfreen Calma aí, calma aí Nossa, da onde eu tô tomando, mano? Porra de pixel é esse, velho? Nossa, que ridículo Ah, entrei e caí Tem um cara em cima, olha lá Puta, perdemos? Sério? Caralho Ah, olha a última kill aí Olha que beleza, amigo Puta que pariu Jesus Lembra que ela tá rindo? Lembra daquela kill lá? Lembra daquela kill lá? Lembra da kill com a bateria? Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro É que a sua histórica sempre vai ser aquela granada pra cima, monofax Aquela granada pra cima é histórica Nossa senhora, eu nunca vou esquecer daquela porra Um mijavo de rir na granada A granada foi muito boa, não, senhora É tipo jogar a bola pra cima e cabecear Só que você fez com uma granada Bem isso, velho Fechar as escadinhas daqui Reforçar aqui também Não dá pra explodir esse negócio aqui? Uia! Uia! Nossa, eu nunca vi explosão do Rainbow Six Ah, é que essa aqui eu nunca tinha visto Queridos, pode deixar algumas portinhas abertas aí Porque os caras caem nas traps Armadilha montada, deixa os trouxas virem Tentando pegar ele Foi aqui não Foi sim Foi Deu pra marotar? Derrudei o slide lá Tô mandando tiro aí Foi a Twitch, a Twitch lá embaixo Eu vi Destruir rápido pra não pegar meus Capcom Ó, fica pelo menos um bem recuado aí Porque tem Capcom espalhado pelo mapa aí Três portas abertas Pelo menos um pega Começaram a quebrar acho que banheiro aqui Banheiro? Eu creio que é Ou banheiro ou janela do corredor Entrou aqui do meu lado Eu acho que é banheiro mesmo Tá aqui não Banheiro, eu levei Tá aqui não Porra Bora boia Bora boia Bora boia Ué E aí, que que achou do Dorinha? É Os caras gostam de fazer Bora boia tem? Não, mas ficou muito bom né mano Eu não gosto, eu não gosto dele, mas é de disputa que pariu Tá bom Ah, como isso, mano Doberinho, tem pessoal minha? Eu que tirei lá pra fora Checar a cala boia Ganhar nas minhas costas Guaga É Guaga 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 Og Guaga Quera Guaga Guay Guaga Guaga Gu sea Gal Guaga GuoaThathtوتishing把ala Brownhidaus O Fax foi emocionadíssimo! Em cima da gente, olha aqui Ai cara, banheiro, banheiro Tá dentro já no Fax? Tá dentro de cima Agora que tu, passando frente de janela Só que eu só abaixo o banheiro Ah, voltou, tô espelhado E aí É um cadáver só que mexeu ali Joguei muito tiro fora Ah, tá no hall Embaixo Passou por ele Tá subindo a escada Se ele botar o cara ali ele leva ou de mim ou do Tuchoco ali Ai... Tá subindo ou no Fax? Não, não, voltou Ele recuou mano, tá ali não Tá na câmera aqui nesse carro Tem um embaixo de mim aqui Tem um embaixo de mim aqui Resta um inimigo Ó O Thermite morreu? Ó, o Thermite tava aqui ó, Patife A Twitch tava aí pro teu lado, Patife Tá aqui Vai Caralho, quanta bala mano Vai mesmo Não, olha quantos tiros deu esse filho da puta Tá porra Também Quer dizer né, tiro no filho da puta foi uns três só Os tiros varados Foi fraquinho Caraca Os caras ficaram tudo dentro da base lá né, velho Eu vou de Fuse Será que rola? Será que rola? Né, não, pô Né, não, pô Esquentando essa porra aqui Carola, nariz de tomada Você precisa achar o container biológico Já tão discutindo ali Meu nível de habilidade no Rainbow Six Adoro Assisto no fax desde quando eu tinha 12 anos Olha aí, que maneiro no fax Seu público migrando aí pro Rainbow Six, caralho Burr Maravilha Ah porra, agora o jogo facilitou pra gente hein Deixou essa muito de graça Nossa senhora Incessão em 5 segundos Vá até o local do container biológico Ali na portinha Nossa, eu já queimo Adoro essa Zest Antecipada pra caralho Atividade em nível A ponte é protegendo o container Assim que a ameaça está centralizada Entrou Acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Mas eu... Mas eu... Acabou, queridos Acabou, queridos Tá aqui ó Ah mano, que que foi isso? Pegue o container seguro Pô, teria que jogar agora? Isso é muito chato velho Bora com a senhora Valkyria Essa Zest Antecipada Só que eu não consegui matar o Doc mesmo não Se fosse o Drizze eu tava fugido É, pra tudo na vida né Ô louco Entende essa não É, queridos Tá difícil essa aqui hein Tá difícil Ah, olha o joguinho equilibrando Equilibrando Nossa Hora de se proteger de verdade Toma por você Dessa vez né Quebra aqui ou não? Hein? Queridos, eu preciso de alguém Pra reforçar as paradas Que eu quebrar Ah, se vira aí mano Por favor, não é fácil Grosso Deixa eu deixar aberto Bola na bunda de vocês Ó o cara, ó o cara Fingindo que conhece a gente Que legal Alguém vai esperar da porta da frente Posso fechar aqui ou não? O drone inimigo localizou o container biológico Conte detectar se continuar nessa zona Nossa idê Nossa, a musiquinha é um inferno né velho Não vai falar mal bem ruim não pô Vai pro chief Vai pro chief Ele vai pro chief Longe de nada Ah Deixa eu ver ele É um glass Longe Ah, tava muito longe Ó os caras tão tudo Eles tão tudo lá Eles tão todos Eles tão todos parados lá na base No spawn No spawn Eu deixei uma câmera em cima da entrada Da entrada da frente aí Só que quando fui colocar na fundo Alguém tinha fechado Achei um Ó os caras vão entrar no objetivo e não tem ninguém lá perto Ah, entrou 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 Ache tá na janela Entrou Tá deitado Tá dominando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tem que pular Ah, bu Gostou uma C4 numa Ache morta? Gastei Cadê? Eu queria andar a cara lá Porra, Tim É Nossa Olha, olha É a emoção do menino Cês retiolam pro nosso ali Vai ver Ah, puta Pegar e defender Sério Dos ouro Faxo grande Ae Aeeee Porra Pega essa merda aqui Vai Pega essa merda aqui, vai Eu quero uma boa câmera Ó os coletes, ó os coletes Puta, é o décimo terceiro melhor Hulk do Brasil Ô Tomachuco, sai de cima do bagulho Filha da puta É só jogar recuado que os caras estão jogando recuado, mano Ei, wake up Ó a Ashe na porta principal Entrou a porta principal Ela tá passando pelo balcão agora Passando na frente da escada caracol aí Olha a esquerda da escada caracol Ó entrou, entrou, a Ashe entrou Ela tá deitada atrás daqueles canos ali Ó como ela morreu Ela me matou ainda, mano Como ela não morreu, velho Esturando C4 nela, velho Desci o tiro na filha da puta 10 de vida ainda Ó a entradinha ali tem Dois caras ali, marquei Puta, Petra Caralho Ô Deliz, será que dá pra dar? É dois que tem ali, né? Dá pra dar a volta nele, será? Não Só ele tem que passar pela escada Ó tem O melhor é ficar aí mesmo Tem o Thatcher Coloca ela ali Ó o Thatcher Entra pro corredor É, tá os dois fora É, tá os dois fora Tá o Thatcher e o Glass ali fora da escadinha Tá caralho, né? Espera eles entrarem É, eles estão sem termite Fica só feidando Coloca a granada Tá, tem um terceiro Tem o Glass, Twitch e Thatcher A Twitch A Twitch não será que tá não O Thatcher eu acho que entrou Entrou não, Fax? Não, o Thatcher O Thatcher tá ali fora Tá ali na escada Tá ali na escada Porta bloqueada Aquela câmera lá fora A área da garagem tá funcionando? Não, da garagem? Tá, acho que tá O Glass correu pra porta da garagem Vai tirar aqui, ó Tem dois na escada ainda Tem dois na escada ainda Tem que achar o outro só, né? É, espera ele entrar 3x3 Ó, ele tá no corredor na sua direita aí, Pati Tá Tá, tá descendo a escadinha Vai entrar, vai entrar Eu não vou dar caramba Esperar ele passar Não, não Jogo com carrinho Jogo com carrinho Não, não É, eu vou ficar na do corredor Fica na de fora Lá pra ver se os caramba é Tá, alguém tá olhando a escada? Alguém tá olhando a escada? Algum de vocês? Não, não Eu não O Coisa tá Ó, o Thatcher tá querendo entrar, mano O Thatcher, o Thatcher entrou a escada aí, ele vai entrar Voltou Eles vão entrar todos juntos Ó, o Glass levantou São dois na porta 30 segundos, eles vão entrar Tem 30 segundos, eles vão entrar 3x3 O Glass vai ter que entrar da Glass também O Glass tá aqui também O Glass tá aqui também Vou marcar o Glass, hein Não, não marca não, não marca não Não precisa não, precisa não O Drill está na câmera Eu tô na câmera Ele recuou Ele recuou Recuou Cozinha O Glass entrou, o Glass entrou Entrou, entrou, entrou A boa ganhou Eu ia lá pegar o cara da cozinha de quase 2G Ai, time Que bom, hein Que difícil que foi Toma Toma que o Toco fez a última aí Pra Deus ver, né mano Ah, agora quebra o vidro agora? Faz tempo, queridão Urra, o Nofax faz oito anos que não jogamos Pelo menos um ano e meio É Puta vida Melhor Valk do Brasil Um beijo, fui!